ao mundo. Rui, eu quero te fazer uma pergunta. Os Estados Unidos hoje, eu acho que ele é o... Você me corria se eu estiver errado. Ele é o porrete do imperialismo até onde se vê. Quando você resolver um problema, você apela para os Estados Unidos. Só que a gente sabe, alguém colocou aqui que os Estados Unidos devem 30 trilhões e outros problemas que eles têm. A gente sabe que a situação dos Estados Unidos é muita coisa. Menos confortável. A pergunta é a seguinte. Indo ladeira abaixo, como os Estados Unidos estão indo? Se ele realmente quebrar, como é que o imperialismo vai se virar nessa história? Como é que você vê isso? A lógica da situação é a seguinte. Quando a situação fica difícil, a política do imperialismo é despejar a sua própria crise sobre outros países. Quer dizer, vai acentuar o conflito. Na verdade, eu acho que nós já estamos nessa etapa. à medida que os Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande, o conflito já se acentuou. Veja a Ucrânia. Isso aí foi provocado pelos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Por que eles provocaram isso daí agora? Porque eles estão sentindo que a situação está cada vez pior. Qual que é o índice mais importante dessa crise? Não é nem tanto a dívida dos norte-americanos, a crise social norte-americana e tudo mais. É o índice da política. Eles já não conseguem controlar mais o regime político norte-americano. A vitória do Biden foi uma vitória muito suada. Muito suada mesmo. E é uma vitória muito contraditória. Em grande medida, o governo Biden se apoia em movimentos negros, em esquerda, em setores ligados à imigração e tudo mais. Quer dizer, é um movimento social. É um governo que tem uma base esquerdista. Mas é um governo de direita que tem que fazer coisas direitistas. Como é que você concilia isso? Muito complicado. Mas essa situação mostra a dificuldade gigantesca da camada política mais importante norte-americana em controlar a situação. A popularidade do Trump faz parte desse índice. Então, eu acho que isso aí forma um imperialismo cada vez mais agressivo. Nesse momento, ele não está indo bem. Ele continua agressivo, mas não está indo bem. Ele foi agressivo com a Rússia, mas, num certo sentido, perdeu a parada. Os russos deram um cheque mate na questão da Ucrânia. Tudo bem que tem toda essa propaganda, mas propaganda você não pode resolver os problemas só fazendo propaganda. No final das contas, os russos vão conseguir os seus objetivos políticos e militares. E o imperialismo sai enfraquecido, porque é uma vergonha a produção deles. O Trump está explorando isso nos Estados Unidos, falando que o Biden é incompetente. Eu acho até que a situação é tão crítica que pode haver uma mudança de governo nos Estados Unidos. que já se fala disso. Então, esse é o problema-chave, na minha opinião. Se o imperialismo não consegue controlar a situação dentro do seu próprio país, ele vai ter que ser muito agressivo para poder recuperar essa situação. Precisa equacionar a crise social e precisa derrotar essa direita que se agrupa de trás do Trump. eles também são uma direita, são dois grupos de direita. Precisa derrotar essa direita para retomar o controle da situação. Isso é muito difícil de fazer sem dinheiro. Muito difícil. A gente viu que o Biden lançou um plano, que é o plano BBB, e o plano afundou totalmente porque ele não teve à disposição dele o dinheiro que ele pretendia investir nos Estados Unidos. os banqueiros, os grandes capitalistas falaram, não senhor, é muito dinheiro. Não dá para gastar tudo isso daí. A situação econômica não comporta. Bom, se ele não pode fazer isso, ele vai perder a eleição e vai subir o Trump. E o Trump tem esse plano. Esse plano é do Trump. Então, quer dizer, é uma situação muito delicada. Não pode ser resolvida sem dinheiro. E de onde vai sair o dinheiro? O dinheiro vai sair das colônias. dos países coloniais. Mas você não pode extrair o dinheiro se você não tem poder político. Ninguém vai dar o dinheiro. Se você vai assaltar um país e se você chegar lá sem um 38 na mão, o cidadão não vai dar a carteira dele para você, ou não é? Então, eles vão precisar reforçar muito a musculatura militar. Eu vi uma matéria, desculpa devagar um pouquinho, mas... Seu convidado, Rui. A gente quer a tua visão. Eu vi uma matéria, eu vi duas matérias, um companheiro que está na Europa, na Galícia, me mandou essas matérias, muito interessantes. O ângulo do analista era o seguinte, todo esse carnaval está sendo feito para o Biden dominar a Alemanha. Segundo o analista, o objetivo não é a Rússia, é a Alemanha. Eu li com cuidado a matéria, achei muito interessante a tese, eu não concordo com ela no sentido absoluto, mas eu tenho absoluta certeza de que isso faz parte do problema. A OTAN, a gente tem que entender isso daí, a OTAN não é uma associação de camaradagem, a OTAN é uma espécie de prisão onde os norte-americanos colocam seus aliados. Quer dizer, você entra lá e você está preso lá dentro. Os norte-americanos usaram muito o antagonismo com a União Soviética para que os aliados ficassem disciplinados. e nós corremos aqui, eles correm o risco hoje de perder o controle sobre a União Europeia. O articulista falava Alemanha, mas eu diria Alemanha e França. São os dois países centrais da União Europeia. Quer dizer, os riscos para o imperialismo são muito grandes. Se, por exemplo, a Alemanha e a França abandonarem a OTAN, a OTAN se desmancha. Deixa de existir. E o poder militar do imperialismo norte-americano, que é o imperialismo mais forte, mais importante, ficaria profundamente abalado. Então, quer dizer, é uma situação cheia de... É um terreno muito minado para o imperialismo. O que vai exigir uma ação muito enérgica que, na minha opinião, eles não têm capacidade de fazer nesse momento. Precisa de uma reestruturação do regime político norte-americano para fazer isso daí. É, Rui, eu tenho um certo receio que os Estados Unidos estejam no mesmo caminho que Roma adotou no final da República, que ela acabou virando império e dali foi só a ladeira. Teve algum tempo. Brilhou um pouco que nem uma estrela, brilha um pouco depois. É muito complicado tudo isso que você está falando, porque a situação nos Estados Unidos, gente, não é boa. Agora a pessoa já está começando a se tocar. Eu vi outro dia um vídeo do jornalista Paulo Figueiredo falando isso, a gente trouxe ele aqui no canal e ele falou e o pessoal sai daqui de orelha em pé.